Vou contar essa história aí. Esse momento vai precisar de uma dose, né? 50% foi. Conta como você decorou pro Tiago e o outro 50% foi. O Tiago é virgem? Como que o Tiago perdeu a virgindade? Mas por que será, mano? Será que o Tiaguinho tem cara de ser virgem, mano? Porque ele tem uma cara de fofinho, tipo assim. Será, mano? Vocês não sabem de nada, família. Vocês não sabem de nada. Mas por que as pessoas estão perguntando pra mim se o Tiago é virgem, mano? Tipo, por quê, né? Porque você é chupado. É brincadeira. É se fuder, Bob. Os bastidores aí, família. Mas então, nós vamos contar essa... Eu posso contar o começo aí? Pode, conta o começo, então. Vai. Família, ó. Eu só vou rachar o bico. Essa aqui eu nunca contei em lugar nenhum, hein, mano? Vocês já vão... Essa é explosiva. O maninho do corte ali, ó. Já vai fazendo o corte. O dia que o Tiago perdeu o cabaço. O dia que o Tiago perdeu o cabaço. Vamos ser mais vulgar. O dia que o Tiago perdeu a fimose. Bota aí no título. Bota aí no título. Aê, coelho. Galera, é o seguinte, mano. Vai vendo, parça. Eu tava lá em casa de boa. Aí chegou uma mina. Meu, eu achando que a mina tava dando moral pra mim. O Bob já tava dando... Eita, estourei. Estourei. Eu casado, né? Mas chegou um avião. A mina é uma nave, velho. Pá! Tipo, modelo mesmo. Assim, mó gata. Toda simpática, né, mano? Eu... Eita! Aí, desculpa, tá, amor? Mas eu não pá, não. A Daisy vem nesse bagulho. Não, eu mostrei tudo pra minha esposa. Eu mostrei a conversa dele no começo pra ela. O Bob já falando, ó, a Batalha da Aldeia tá me rendendo frutos, hein? Minha esposa sabe de tudo. Mas aí a mina chegou toda simpática. Eu falei, mano, é mentira, velho. Que essa mina tá trocando ideia comigo. Mina mó gata. Aí a gente começou a desenrolar as ideias. E ela, meu, eu tenho um sonho. Ela falou assim pra mim. Eu falei, sério? Qual o sonho que você tem? E ela, toda na maldade. Não, não. E eu com 14 anos de idade, tá, família? Só pra vocês saberem. Ela falou assim, meu sonho é dar pro Tiago. Eu falei, você tá brincando. Ela falou, sério? Eu falei, peraí, então. Eu já cheguei, liguei pro Tiago. Eu falei assim, Tiaguinho. É o seguinte, irmão. Você é virgem, mano? Ele é, você tá ligado. Eu falei, mano, fala a verdade. Você é virgem ou não é, caralho? Eu sou virgem, mano. Eu falei assim, irmão. Eu vou apadrinhar seu cabaço, cuzão. Eu vou apadrinhar seu cabaço, mano. É o seguinte, irmão. Tem uma mina muito gostosa que ele não te dá, velho. Você vai ou não vai? Ele, ah, preciso ver, né? Não foi assim? Foi. Eu falei, mano, manda o Insta, o WhatsApp aí. Manda o Insta aí, manda o WhatsApp. Manda o conteúdo. Ele quis ver o conteúdo primeiro. É lógico. Aí eu falei, mano, eu não tô acreditando. Se isso for verdade, Tiaguinho, você tem que ir, mano. Por favor, mano, é igual no freestyle, mano. Você tem que ir no freestyle mesmo e pá, mano. Mandar punch. Mano, você se apresenta pra 50 pessoas, 100 pessoas, mil pessoas ali. É só no X1, mano. Vai demais. Foi, vai. E, mano, ele é um mal nervoso. Ele, mostra logo, caralho. Mostra logo. Mano, fala aí. Agora é a sua parte. Conta aí. Aí demorou. Aí eu e o Bob nesse desenrolo, pá. Né, Bob? Nós trocando ideia. Ele, mano, achei a mina que vai pegar você, pá. Eu, mano, demorou. Manda o WhatsApp dela, pá. Aí ele me mandou o WhatsApp. Aí eu peguei e chamei a mina. Aí nós começamos a trocar ideia, pá. É lá, tá, beleza. Vamos marcar. Aí eu falei, ah, é isso. Vamos marcar, então, da gente fazer alguma. Porque você achou que era mentira também. É, eu achei que era mentira. Não tava botando fé em fudé. Porque a mina era muito gata, né? A mina tinha 25 anos de idade. Eu falei, mano, você é louco, parça. O Tiago perdeu a virginidade com a Milf, mano. Achei até que era fake. Falei, mano, mentira esse bagulho. Aí eu, é, beleza. Demorou. Um dia a gente vê aí de se trombar. Pela, não, vamos se ver hoje. Onde você tá? Eu vou de carro te buscar. Eu falei, mano, já comecei a tremer. Falei, fodeu, parça. E você tava no interior. Eu tava em Campinas, né? Eu tava em Campinas com um amigo meu, pá. Aí eu falei, ah, você vai colar então? Então é isso. Tô aqui em Campinas. Peguei e mandei a localização. Falei, brota então, pá. Parça. Só que eu não tava acreditando. Mano, eu não acreditava que a mina ia colar. Ela saiu de São Paulo. Dá uma hora, uma hora e meia. Do nada, a mina brota no lugar onde eu tô, parça. Eu peguei, aí... Você tava com a camisinha? Tava com a camisinha? Ela tava no quê? De BM? Ela tava de BM? Ela chegou com uma BM lá, mandou mensagem. Tô na frente do pico, pá. Eu peguei e saí, já vi a BMW da mina, parça. Já comecei a tremer. Falei, mano, fodeu. Essa mina vai me sequestrar, parça. Ela vai me buscar. Cheguei na mina, eu não falei nem oi pra ela. Falei, ô, abre o porta-mala aí pra eu ver. Deixa eu dar uma revistada no seu carro. Porque eu tava com medo, parça. Eu falei, mano, essa mina tá na minha maldade, parça. Isso não é verdade, não, cuzão. Tava na maldade, não. Falei, mano, deixa eu ver aí o porta-mala do carro, pá. Já cheguei, mano, dando uma olhada no carro da mina. Beleza, não tinha nada, pá. Peguei e entrei no carro. Falei, mano, fodeu, parça. Eu lá no banco de... Tava ela e uma amiga dela, eu e um amigo meu, tá ligado? Aí, mano, eu lá no banco de trás, pá, mano, tremendo. Falei, mano, e agora, parça? O que eu faço? Falei, mano, fodeu. Fodeu. Qual que é o próximo, pá? Aí eu, mano, 14 anos de idade, aí, menina aí, você já sabe o que a gente vai fazer, pá? Aí, mano, eu tô do time, eu falei, não sei se tem alguma ideia lá, vamos pra um motel, pá. Já fiquei assim, ó. Tiago nem entra, você entrou? É, não, peguei e falei, mano, mas eu sou menor, pá, eu não entro, tá ligado? Porra, não vai ter como. Ela falou, não, dá nada, pô, nós dá um jeito, nós te colocamos no porta-mala. Falei, parça, fodeu. O porta-mala que você revistou. Fodeu, é, o porta-mala... Fez todo sentido. Fodeu. Aí, demorou. Aí, menina pegou, levou eu pro motel, me enfiou lá no porta-mala, tá ligado? Aí, meu... Tava eu, tava ela e uma amiga, aí um parceiro meu. Aí, enfiou meu amigo lá no porta-mala, nós fomos lá no porta-mala, pá. E elas pagaram de lésbica. Pagaram de lésbica, pá. E pegamos, entramos no motel e foda-se. Do nada, nós entrou, parça. Aí, mano, aí fodeu, né, Bob? Aí, cê sabe, tá? Aí, chegando lá, não tinha mais o que o pai fazer, tá ligado? Lógico que tinha. Lógico que tinha. Lógico que tinha. Tipo, não tinha muita opção, né? Só tinha uma coisa a se fazer, parça. Tanto que, mano, cê perguntou da camisinha, não tava camisinha porra nenhuma. A mina que chegou, a mina já tava preparada. Falou, não, pá. Ela chega e me falou, é só a primeira vez, pá? Aí, eu já falei, mano, se eu mentir, a mina vai ver que eu não manjo. Eu vou ser sincero. Falei, é, minha primeira vez, pá. Sou virgem, foda-se. Parça, a mina começou a gritar de felicidade. Falou, nossa, cê nunca vai esquecer de mim, pá. Tá ligado? E não esqueceu mesmo, aí, ó. Cê tá no podcast aí, Aldeia Cast. Aí, eu lá no hotel com a mina, 15 anos de idade, a mina com 25, maior milf. Então, ela é maior gata. Milf? Não, milf não. Milf é tia Zona. Não, foi, mano. Pra ele era uma milf, porra. Pra ele era uma milf, porra. Foi o passo a passo, parça. A mina me ensinou. Até hoje, eu, mano, eu uso o esquema que ela me ensinou. Esquece. Esquece. Aí, Thiago, foi os melhores 10 segundos da sua vida. Foi o tutorial, porque, pô, não tinha jeito melhor. Fala aí, parça. Tipo, mano, a mina tava na vibe, pá. Ah, tá ligado? Já, mano, já saí de lá como, parça? Treinado, cuzão. Esquece. Ô, mano, mas aí, galera. Mas aí, rolou. Mano, no dia seguinte, eu na escola, contando pros amigos, ninguém acreditava, parça. Eu falei, mano, vocês não tá ligado o que aconteceu ontem. Meus amigos tudo cabastam, no 14, 15 anos. Falei, mano, eu fui, eu desenrolei, parça. Eu fui pro motel com a mina, pô. Ninguém acreditava, Bob. Tá ligado? Ninguém acreditava. Tanto que, se não tem você pra contar essa história, ninguém acredita até hoje. Tá ligado? Tio Bob me apadrinhou, mano. Mas aí, foi essa doideira, hein? Entrei no porta-mala no motel, parça. No final, deu bom, mano. A mina me mandou mensagem pra pôr uma cota. Não, mas você tá ligado. Você tá ligado. Eu não acreditei. Esse foi o dia que eu cheguei em casa, eu falei, mano, sério que isso aconteceu, parça? Caralho. Ô, com quem? Mano, 14 anos de idade, eu falei, mano, nem no meu melhor sonho isso aconteceu. 14 anos de idade, os caras tá no Free Fire aí, vendo live do Nobru. E todo mundo achando o quê? Que eu era a criancinha fofinha da batalha e eu já tava como já, tá ligado? Não, tanto que depois desse dia, parça, já cheguei na escola no dia seguinte, metendo mó marra pra cima das minas, mó confiante. Eu falei, parça, já comecei a desenrolar várias. Eu falei, esquece, agora o pai tem um macete, pô, você é louco. Mas aí, família, eu fui conferir. Depois, no outro dia, eu perguntei, e aí? Porque o Tiaguinho, o Tiaguinho não quis me contar nada de como foi. Ele ficou com vergonha de falar pra mim. Ele falou assim, ele só falou assim, representei. Eu falei, e aí, Tiaguinho, como foi? Ele, representei. Aí eu, tá bom, mano, mas e aí? Me conta detalhes. E o homem não conta, não fica contando muito, assim, detalhes pra homem. Aí eu cheguei na mina, só pra conferir, né? Eu falei, vamos ver se o moleque representou mesmo. Aí eu falei assim, e aí, como que foi? Ela, nossa, foi mais do que eu esperava. Eu falei, esse é meu filhote, velho. Esse deu orgulho. Pô, caralho, Bob, que vivência doida, irmão. Caralho, mano, que isso? Não dá pra acreditar que isso aconteceu, né? Que porra. É história de filme isso daí virar um capítulo. É história de filme. Porque, mano, eu acho que ninguém perdeu a virgindade de um jeito mais foda do que eu. Simplesmente. Porque, fala aí, usa um like que perde tudo, mano. Amoado, com uma minazinha da sala ali, que já conhece, no Monervo. Eu tava lá, parça. Falei, mano, se foda, caralho. E você achou que você ia ser sequestrado. E você foi sequestrado. Eu fui sequestrado, de fato. A mina me jogou no porta-mala, pá. Mas, mano, que bagulho engraçado. Mano, até hoje, quando eu conto, a rapaziada não acredita. O Krauk mesmo, nós tínhamos no rolê esse final de semana passado. Porra, o Krauk, toda pessoa que chegava na roda pra trocar ideia com nós. Não, você não tá ligado do jeito que esse moleque perdeu o cabaço, parça. Ô, ele contando pra geral esse bagulho. E todo mundo, nossa, parça, eu te respeito por causa desse bagulho, parça. Você é louco. Ô, Di, tem um cara aqui falando que foi por isso que você mandou a rima pro Knust, né? Exatamente. Você comeu com 15, você não vai comer nem com 40. Esquece, esquece. Não, o pai já tava comendo. Ô, vamos assistir essa batalha com o Knust, mano? Vamos, vamos. Aí, família, então tudo fez sentido, tá ligado, mano? Família, não era só rima. O pai realmente com 15 já tinha comido o que vocês não comeram nem com 40. graças ao Bob 13, tá bom? Aí, família, não vou falar nada, não. Vou falar nada, não. Ai, Bob, caralho. Mas, mano, foi muito da hora, velho. Tipo assim, parça. Essa vivenção eu não acreditei. A minha mina, ela tava com muitos ciúmes. Imagino, né? Ela tava com muitos ciúmes. Eu falava, amor, calma. Calma, não vou bloquear ela. Eu tô desenrolando o bagulho pro Tiaguinho aqui, velho. Calma, amor. Eu vou bloquear ela depois, velho. Pera, eu desenrolar aqui, mano, o bagulho pra ele. Pelo bloquear ela depois. E o bagulho que me deixou mais calmo foi isso? Que você pegou e falou, não, eu conheço a mina, pô, tá de boa. Porque, mano, se ela só me chamasse... Não conhecia porra nenhuma. Eu não ia nem fudendo. Não conhecia porra nenhuma se ela te sequestrasse. Não, e o Bob no maior papo. O Bob ia ficar mal ocupado. E o Bob no maior papo a mim falou, não, relaxa, cara. Já conheço a mina, ela é minha parceira, cara. E tá suado. A mina resposta, trabalha os caralhos. Eu, mano, só fui por causa disso, parça. E, mano, na moral, não tinha jeito melhor, mano. Eu me senti, mano, abençoado esse dia. Eu falei, Deus, muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Porque, mano, eu tava perdido, tá ligado? Eu falei, mano... Eu falei, mano, eu falei...